O Cruzeiro já confirmou, são mais de 38 mil ingressos garantidos para a partida do final de semana contra o Atlético, onde teremos torcida única, o que deixa a expectativa cada vez maior para que o torcedor cruzeirense possa bater os 60 mil torcedores no Mineirão. Nem sequer precisou o Cruzeiro convocar, foi só abrir a venda dos ingressos, que assim, em um estralar de dedos, nós já tínhamos mais de 20 mil ingressos vendidos. E o Pedrinho Lourenço está muito feliz com este apoio que tem recebido do torcedor cruzeirense. Tanto que ontem ele deu entrevista à galera da rádio Tatiaia e também à Samuca TV, lá do jornalista Samuel Venâncio, onde ele falou sobre o momento atual vivido no Cruzeiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Pedro Lourenço, Só que antes, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais falas do Pedro Lourenço. E estava preparando aí para o jogo, já abriu mais venda hoje, já vendeu quase 18 mil ingressos, Então, nós vamos bater o recto Mineirão e esperamos fazer um grande jogo com respeito pelo Atlético, mas vamos tentar ganhar e a vitória é muito importante para nós e nós vamos seguir jogo a jogo. O que reservar para nós lá na frente, nós estamos muito felizes e estão trabalhando só para coisas boas, para nós e para a nossa torcida maravilhosa. Realmente, a energia está positiva, tem um carinho enorme do torcedor comigo e eu tenho um carinho enorme com eles e fico muito feliz das coisas que estão dando certo, nós estamos bem colocados no campeonato, fazendo os grandes jogos, o ambiente está leve, todo mundo alegre, então todo mundo alegre e eu fico também muito feliz. E esse carinho aqui da turma do Espírito Santo, ontem chamou a atenção você recebendo todo mundo ali, os jogadores, e os jogadores atendendo também, porque tem que dar esse carinho para o torcedor, né? É a vida do torcedor, o cruzeiro, não é, Pedro? Ah, Samuel, foi bacana, você estava lá no hotel, né? Fui lá receber eles, né? E que eu tenho a oportunidade de torcer nos jogos e do carinho também para isso, conversa bastante. E o nosso torcedor, que é até perto dos nossos ídolos, né? Foi muito importante, né? Ele tinha ali quase as 200 pessoas, mais ou menos, eu acho, né? E ele foi muito gentil, tirou foto na medida do possível com quase todo mundo. Então, a gente vê, sim, uma alegria estampada no rosto do torcedor e vê o cruzeiro com essa energia positiva, né? Você que vive o cruzeiro em 24 horas, dá para perceber a mudança, né? A transformação. Está muito legal, está muito gostoso de viver. A sua ficha já caiu, Pedro, que é dono desse gigante aqui. E o trabalho que já vai encaixando logo neste início, a gente sabe que é difícil, né? Você teve que fazer o aporte, o cruzeiro contratou jogadores importantes, mas vem brigando já na parte de cima. Daqui a pouco tem Sul-Americana. O sócio também, o torcedor, dando esse recado, né? O sócio crescendo num número muito interessante. Como que você está vivendo todo esse momento? Ô, Samuel, eu acho que ainda não, sabe? Eu estou vivendo cada dia e tentando fazer o melhor para o cruzeiro. É bem diferente do torcedor, né? Veio estar na reunião com o jogador e falava assim, desculpa alguma coisa aí, porque eu como presidente, aí, às vezes tem umas colocações e o pessoal interpreta a gente diferente, né? Então, é bem diferente. Mas eu estou tranquilo. Estou tranquilo que não vou fazer nada contra a torcida. Só tem que agradecer o torcedor, né? Pelo carinho que tem comigo, pelo sócio torcedor. E eles sabem, né? Que o cruzeiro hoje, nós não precisamos fazer médio com a torcida, poder levar a torcida e amanhã acabar com o clube. Então, nós temos aqui, cada dia, crescer mais o cruzeiro, fortalecer o cruzeiro. Porque o cruzeiro, igual eu falei no primeiro dia do torcedor, nós queremos ver o cruzeiro. É, nessas colocações que está aí, e mais, e disputando Tito, que é o mais importante, é o nosso desejo de toda a nação cruzeirense, é o mesmo. Para a gente fechar e te liberar, porque a bola vai rolar, voltar à Copa Libertadores é o sonho de todo mundo, é o sonho do Pedro Lourenço também? É, eu falo com eles, olha, se a gente ficar na Libertadores, eu estou feliz, satisfeito com o nosso grupo, porque nós ter que voltar à Libertadores é um passo importante. E vamos tentar beliscar aí pela Sul-Americana, que eu tenho muita confiança que nós vamos até disputar o Tito da Sul-Americana, e quem sabe nós ganhamos o Sul-Americana. Mas, quero trabalhar, nós estamos trabalhando para ficar na Libertadores, que já é um grande passo, né, Samuel? Então, esse é o nosso objetivo. Valeu, obrigado, bom jogo. Olha só, família, ainda sobre o Pedro Lourenço, jornalista Jorge Nicola trouxe nesta terça-feira em seu canal do YouTube uma informação muito interessante dos valores que estão sendo pagos pelo Pedrinho para ele assumir a safra do Cruzeiro. Inicialmente foi falado em 600 milhões de reais, o que não procede, depois foi falado em cerca de 450 milhões, também não procede. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o valor da negociação gira em torno de 250 milhões de reais. Só lembrando a vocês que, inicialmente, o Ronaldo aportou do seu próprio bolso cerca de 50 a 80 milhões de reais para botar o caixa do Cruzeiro de novo para girar. Depois ele vende o clube por 250 milhões de reais, até porque a receita foi gerada pelo próprio Cruzeiro se manter com as suas próprias pernas nos últimos anos. Com a chegada do Pedrinho, são 250 milhões de reais que foram pagos de forma parcelada, ainda estão sendo pagos pelo Pedrinho, o que é um valor muito pouco para quem tem um patrimônio avaliado em mais de 9 bilhões de reais. O Pedrinho ainda tem muito investimento para fazer no novo Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Jorge Nicola. Uma informação importantíssima quanto o Pedro Lourenço gastou para a compra da SAF do Cruzeiro, das mãos do Ronaldo. Já havia contado para vocês que os valores de 600 milhões de reais divulgados na época não faziam parte da realidade. O tempo passou, os números foram apresentados a pessoas importantes da Associação do Cruzeiro e depois de conversar com uma delas, posso assegurar para vocês que o Pedrinho BH desembolsou algo na casa dos 250 milhões de reais, ou melhor, desembolsará. Esse pagamento está sendo feito em várias parcelas. Por que não dá para cravar que são 250 milhões? Porque existem algumas situações que podem diminuir esse valor. Perguntei para essa fonte que história é essa de diminuição do valor. E a pessoa explicou da seguinte maneira, abre aspas, são como cláusulas indenizatórias. Se alguma frente não trouxer um percentual de receita conforme declarado ou apareça alguma despesa não informada, diminui o valor final da operação. Mas é importante lembrar que o Ronaldo deixou o Cruzeiro extremamente estruturado. Dificilmente vai aparecer uma despesa nova ou uma receita não calculada. Diante desse cenário, o mais natural é que o valor da compra do Cruzeiro gire na casa dos 250 milhões de reais. Bem pouco para alguém que tem 8 bilhões de fortuna estimada como o Pedro Lourenço, um dos caras mais ricos do país. Olha só, família. O Matheus Pereira, após o final da partida, também concedeu entrevista à galera da Rádio Tatiaya. E, sinceramente, foi um dos piores jogos do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro. Mas eu não posso falar muita coisa não, porque o Matheus Pereira é um cara muito técnico. Ele não é aquele cara de imposição física. É um cara que precisa do gramado bom para que ele possa mostrar o seu melhor futebol. O Pereira não conseguia fazer um 2 com seu companheiro, porque quando você dava a bola para o outro cara, ela ficava quicando no gramado. Então ficava dificultando demais para que uma equipe técnica como o Cruzeiro conseguisse fazer um bom jogo. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Matheus Pereira na zona mista após a derrota para o Fortaleza. O que você pode falar sobre o resultado? O que fica de lição do jogo? Acho que dois tempos distintos, né? Você sentiu isso também? Não, sim. Jogou difícil, né? A gente sabia já. Eles eram muito fortes no contra-ataque, né? A transição deles era muito boa. Acho que eles fizeram ali dois gols. Uma jogada um pouco difícil, né? De falar sobre ela, mas acho que no primeiro tempo estivemos bem. Acho que no segundo tempo eles fecharam mais, né? E aí ficou mais difícil para jogar. O campo também não ajudava muito, né? Claro que não é desculpa. Mas a lição que fica é isso. A gente tem que começar a definir mais cedo, a se impor um pouco mais. Acho que faltou isso. Especialmente no segundo tempo, porque acho que no primeiro tempo a gente criamos algumas jogadas boas. Mas enfim, foi demo. Não tem muito o que fazer, não dá para ficar lamentando. É trabalhar e buscar essa vitória aí no próximo jogo. E a impressão que deu é que na medida que o tempo ia passando, o gramado ia ficando mais complicado de se jogar, né? Ainda mais para um time técnico como o do Cruzeiro. Não, assim, acho que o gramado não ajudou muito hoje, né? Então, assim, também não dá para ficar pegando isso como desculpa, né? O campo estava ruim para os dois times. Mas infelizmente acho que se tivesse um relvado melhor, se fosse no Mineirão, talvez o jogo seria outro, né? Nós somos muito técnicos, nosso time não é de dar balão. Então a gente tentamos, a gente esforçamos ali, mas infelizmente hoje não deu. Você como cruzeirense conhece o clássico como ninguém, né? Dá um frio na barriga, como é que é uma semana diferente para você também, né? Por carregar essa desce tão tradicional e estar no Mineirão lotado, um clássico, o que você pode falar? E a expectativa para o jogo? Não, para ser sincero, eu nem estou pensando ainda no jogo do Atlético, né? O dinheirinho ainda é desse jogo de hoje, né? Mas sem dúvida que a gente sabe que vem aí um clássico, né? O Debe, né? Costumo dizer. A gente já sabe o tamanho que é, né? Em Minas, é muito falado. Mas vamos descansar agora e começar a preparar. Não deixar as nossas emoções ficarem à flor da pele, né? Vamos entrar conscientes no jogo. Vamos fazer o nosso trabalho, buscar e... Aceitar alguns pontos que a gente pode melhorar e... E apresentar um bom futebol no final de semana. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal. Porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!